A gente vai fazer uma simulação de invasão de território sem eu estar no território, ok? Sem eu estar no território. O Felipe vai entrar, olha só, tu vai entrar no pátio, tá? Quando o cachorro estiver lá pra trás, no terreno. Porque senão tu não vai conseguir entrar, entendeu? E eu não quero que tu pule o muro, porque o muro tem 1,60m, no máximo, nem tem 1,60m. Eu não quero que ele seja impulsionado a pular o muro, eu não quero ensinar isso pra ele, porque, bom, aqui não dá pra me deixar cachorro solto sem supervisão, só quando eu me mudar pra nova propriedade. Então, eu não quero que ele veja tu pulando o muro, então eu nem vou fazer tu pulando o muro, eu vou deixar o portão aberto, tu vai entrar. Quando tu vê que o cachorro tá lá pro fundo, tu vai ver ele passar, quando ele tá lá pro fundão, distraidão, aí tu entra, aí tu bate a grade. Gente, é a primeira vez do cachorro. Então, eu vou tentar me aproximar ao máximo do real, porém, mas de uma forma que o cachorro cumpra aquilo que eu quero dele, entendeu? Eu não quero bagunçar com o cachorro. Mesmo que eu não vá usar pra proteção, treinar ele, vou aposentar ele, mas eu não quero bagunçar a cabeça do cachorro, ok? Então, tu vai bater o portão, ele, ô, o que tá acontecendo? Aí ele vem. Eu não quero, olha só, eu não quero que tu... Não estimula o cachorro, não estimula o cachorro. É uma invasão. É uma invasão. Quando ele vem, tu só se protege. Porque as invasões que os caras fazem no YouTube, além de estar o dono ou alguém sempre filmando ali com a mão, eu vou botar o telefone no tripé parado e sair fora, além de ter isso, o figurante estimula o cachorro, estimula o cachorro pegar. Não, eu não quero que tu faça isso. E se ele não morder, ou se ele ficar um pouco em dúvida, eu vou mostrar pra um cachorro sem treino. Não tem pra que ficar mascarando, né? Não, então, tipo assim, quando ele vem, eu quero que tu andando devagar e quando ele vem, tu só se protege, que é o instinto natural da agressão. Eu não quero que tu grite. Eu quero o seguinte, ele vai te morder. Vamos ver se ele vai te morder. Se ele te morder, tá? Cara, tu vai dificultar pra ele. Sim. Tu vai dificultar pra ele. Já. Então, se eu tiver que cortar alguma coisa também. Aproximar um pouco do combate ali, tá? Aí depois eu vou ver, cara, só que o seguinte, eu vou estar lá na esquina. Tu tem que dar um grito bem alto, se ele trocou a mordida, ele troca a mordida. Se ele trocou, ele pegou no colarinho. Aí tu segura. Eu vou deixar ele com a guia, tá? Eu vou deixar ele com a guia, porque, cara, tu vai estar sozinho com ele e tu tá sem capacete. É a primeira vez que eu tô fazendo com ele também. E tu tá sem capacete. Então, como tu tá sem capacete, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Aí tu dá um gritão, eu vou vir correndo. Mas eu vou chegar aqui depois de uns minutos, tá? Eu só quero ver. Se eu ver que tá combatendo, beleza. É isso que eu quero. Eu quero ver a reação dele. Não é guarda natural. É guarda natural. Ele tem um instinto natural. Isso é natural. A vontade que ele tem é natural. Agora, guarda. A guarda é uma função. E o cachorro só cumpre com lapidação. Então, ele tem muita vontade. Ele não é preparado pra todas as situações. Qualquer cachorro, ele ou qualquer cachorro, se ele vê uma situação que ele nunca viu, ele pode, sim, refugar. Não sei, qualquer... Alguma coisa que o animal tem medo do desconhecido. Qualquer animal. Não importa o quão bom ele seja. Então, claro, eu vou esperar uns minutinhos e vou vir, tá? Por isso que quanto mais próximo da grade, lá adiante eu consigo enxergar. Quanto mais próximo da grade tu estiver. Eu vou mostrar pra ti ali na câmera, armar a câmera e mostrar pra ti pra te ver um dia... Senão tu some da câmera. Não pode sumir da câmera, beleza? Então, pessoal, vai estar no tripé. Eu não vou saber a qualidade que vai ficar, como é que vai ficar, tá? Então, veja bem. Eu vou lá. A gente vai botar o traje, as proteções. Tu vai ficar... Eu vou soltar o cachorro, vou sair. E quando ele estiver lá, depois eu corto na câmera o tempo do delay até... Porque, às vezes, o cachorro demora pra se distrair e o Felipe entrar, beleza? Mas deixa o like. E aí, tá? Eu... Eu não vou falar o que vai ficar... E aí, eu vou... E aí, eu vou fazer... Eu vou lá... E aí, eu vou... E aí, eu vou falar a cabeça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto